E esse assunto, todas as dores, todas as delícias, todas as dúvidas sobre amamentação virou um filme nas mãos e pelos olhos da cineasta Graziella Mantuanelli. O documentário de Peito Aberto traz depoimentos de especialistas, também de famílias que vivenciaram o aleitamento materno e ainda retrata, traz aqueles obstáculos que ainda impedem muitas mães de viverem essa experiência que é um ato de amor. Claro, para o bebê a gente sabe a relação que você tem com saúde, mas para a mãe também, né, Graziella? Conte-me como é que a cineasta contribui para essa discussão. Ainda existe muito preconceito em relação ao ato de amamentar. Por que um documentário sobre esse assunto? Eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa recriar a cultura do aleitamento. Porque as pessoas já sabem a importância, né? Mas falta cultura, falta identificação. E a gente entende que a nossa identificação, a nossa cultura é muito construída pelas imagens que a gente vê, né? Sim. Então a importância de... a gente precisa criar uma imagem de como é essa mulher amamentando. Não só aquela imagem idealizada de que é tudo lindo, de que tudo é cópia. Porque durante muitos anos foi feito isso para convencer... A foto da mamãe com o bebê tranquilo no quarto da mulher também, né? Não só fala que é bonito, doutora, mas não fala que eu sabia que ia sofrer tanto no momento. É o que ela sempre fala, doutora. Eu não... sempre me passaram uma imagem assim, idealizadora, né? Aquela mãe com a unha... O retorno de pós-parto é sofrito demais. Feita, de batom... E traz muita culpa para essa mãe também, né? Porque quando ela entra em contato com a realidade... Mas por que eu não consigo desse jeito, como todo mundo diz que eu deveria conseguir, né? É o que é o mais comum, né? É, e eu acho que estão as especialistas aqui para me confirmar, né? Que o aleitamento, assim, tem todas as técnicas, tem todas as dicas, tem tudo, mas é muito mental. A mãe precisa se entregar para aquele momento. E se ela está naquele momento e vê assim, tem alguma coisa de errado comigo, tem alguma coisa de errado comigo. Porque ela ali consegue, ela ali consegue, é que consegue. É uma pressão que sabota essa relação. É aquela história de que tem que vir pronta, né? Que mãe tem que ter todas as respostas. E a autocobrança, é assim, eu tenho vários casos no consultório que a gente olha e fala assim, nossa, é triste você diagnosticar uma depressão pós-parto por não conseguir amamentar. Essa autocobrança que elas fazem, e você olha, não é uma paciente que tem motivo nenhum por não estar conseguindo. Mas assim, é a cobrança daquele ambiente que ela vive. Você não vai amamentar? Como assim você não vai amamentar? Ah, não, não quero mais, então chega e... E o documentário traz isso tudo? O documentário traz isso. A gente acompanhou seis mães durante, foram oito meses de gravação. A gente gravou os primeiros seis meses que é preconizado de aleitamento exclusivo, né? Que são, dizem que a gente tem que amamentar 180 dias e os índices dizem que são 54 que as mulheres conseguem só. Sério? Então, exclusivamente, né? Só 54 e depois já começam a introduzir outros alimentos. Exato, outros alimentos. Então, a gente fez esse corte, então acompanhamos essas mães durante os seis meses. Então, a gente conseguiu um escopo de muitos... De muitos detalhes. De muitos detalhes, né? Então, a dificuldade de volta ao trabalho, pressão familiar, indicação pediátrica errada, porque a gente ainda tem muito profissional da área de saúde precisando se atualizar e pegar o aleitamento como bandeira. E no seu documentário, o que você viu de qual foi a primeira introdução? Porque, assim, o que a gente vê na nossa prática, vê o que elas primeiro, assim, introduzem. É a famosa, é o chazinho que a vizinha orienta, é a aguinha com açúcar. Então, assim, a gente vê que ainda elas usam... O que você pôde ver no seu... Então, a gente tá com as imagens aqui atrás. Que lindas. Ali, a pega na tal da hora dourada, o primeiro momento, né? Assim que nasce ali, deu tudo certo, hein? O bebezinho pegou direitinho. Nesse caso, especificamente, essa mãe, ela foi atendida pela Casa Ângela, que faz um trabalho fantástico. Incentivo, né? Que estímulo. Que trabalha a amamentação desde a gestação. Sim. Porque esse é o foco, você tem que trabalhar... A amamentação não começa quando o neném nasce, começa antes, né? E daí, da sua pergunta, as nossas mães, a gente fez todo um casting e tal, pra ver o que ia acontecer, mas nossas mães estavam muito empenhadas em amamentar. Então, tem isso. Você vê que faz diferença, então, né? Estar muito empenhadas. Faz, faz. E eu acho que, assim, a maioria das mulheres querem amamentar, mas o entorno, às vezes, acaba sabotando. E aquelas que não querem amamentar, eu acho que a gente tem que respeitar também, né? O corpo dela, é o direito dela de escolha. É, a amamentação em relação a opção. É uma opção. Agora, eu queria entender... Desculpa, Natália. Eu queria só entender quais são esses fatores externos que você está dizendo que viram sabotagem. Era o que você queria perguntar também. Eu queria perguntar se isso esbarra também na condição financeira dessa mãe. Porque, muitas vezes, o que eu noto, né? Algumas mães que têm o filhinho, e aí precisam voltar urgentemente pra esse trabalho, antes mesmo da licença maternidade terminar, se isso esbarra também, se essa condição financeira é um fator. Eu não sou especialista, mas, assim, um pouco que a gente viu e tal. Assim, a gente, hoje em dia, se vê que as mulheres de classe média têm mais dificuldade do que as pessoas com... Mais na base mesmo. Mais na base. Porque, na base, existe uma cultura de aleitamento. Então, a mãe que amamentou, que ensina a filha a amamentar, que vê a vizinha amamentando, né? Hoje em dia, a gente está muito sozinha. Especialmente a mulher branca, de classe média, está muito sozinha. De grandes centros. Então, elas apresentam mais dificuldade. Eu acho que essa solidão é um fator bem importante. Mas são muitos os fatores. Assim, a começar do nascimento. Eu não estou falando de via de parto. Mas, o nenê nasce, ele já entra num sistema. Então, a gente vê nenê que fica seis, dez, doze horas longe da mãe. Aí, não tem como ter aquela hora dourada lá, que nasce e já vai para o peito. Exato. E daí, assim, ainda dentro desse sistema hospitalar, muitas das enfermeiras não têm o conhecimento básico para auxiliar uma mãe que não sabe... Não sabe amamentar. Não sabe amamentar. E como é que as pessoas podem assistir esse documentário? Então, esse documentário, a gente foi financiado por 700 mulheres. Olha! Que legal! A gente está fazendo uma entrega para essas pessoas. A gente vai fazer uma noite para todo mundo assistir. É uma pré-estreia. E a gente acredita que quanto mais gente vê o documentário, melhor. Então, a gente está fazendo uma distribuição, uma estratégia que atinja várias telas. Então, estamos, assim, finalizando a discussão para ter um lançamento no cinema. E a gente também está com o apoio do Videocamp, que é uma plataforma de distribuição social, que daí, assim, um professor numa universidade quer mostrar o documentário. Pode pegar. Tudo pela internet. Tudo pela internet. Bom, então, são ótimas notícias. A gente vai ter acesso a isso pela internet. A gente vai ter acesso a isso pela internet.